Muito bem-vindo à jornada Master Churras no Fogo de Chão. Aqui discutiremos sobre técnicas e melhores práticas para tornar o seu churrasco fogo de chão o melhor evento. Meu nome é Moisés Costa e o tema de hoje é fazendo churrasco fogo de chão para muitos convidados. Bom, esse é um grande desafio para quem está hoje no fogo de chão, para quem está se aventurando a aprender mais sobre essa técnica. E normalmente se depara com esse desafio, fazer um churrasco para uma grande quantidade de pessoas. O que é propício para a técnica. Quem hoje opta por aprender ou, de certa forma, aprender na prática. Quem opta hoje por aprender na prática, fazer o fogo de chão, normalmente está pensando em fazer um evento para uma quantidade significativa de pessoas. Então, vale ressaltar que há sempre um desafio nesse aspecto, nessa condição, porque requer muito planejamento, requer uma previsibilidade, um plano de ação definido, eu diria. A gente acha que churrasco... A gente acha não. De certa forma, o churrasco é algo para ser descontraído, é algo para ser um momento de tranquilidade. Mas a gente também acaba querendo entregar o melhor e a gente sabe que quando a gente aumenta a quantidade de pessoas, a gente acaba tendo mais dificuldade. Então, essa é a ideia hoje de a gente tratar aqui as dificuldades de dimensionar um churrasco com fogo de chão para o grande número de pessoas. Por que eu escolhi esse tema? Como eu falei, a gente está trazendo temas que estão relacionados às perguntas, que estão sendo feitas no nosso Instagram, no box lá de perguntas semanal. E a galera sempre traz esse tipo de dificuldade, algumas dificuldades como essa. Poxa, como é que eu organizo um evento desse, tipo, um chão para uma quantidade significativa de pessoas? E aí eu digo o seguinte, cara. É preciso ter planejamento. Planejamento e organização, como eu venho frisando nas lives anteriores, lives cujo tema tem uma relação com a preparação, com o modo de fazer. Então, para um grupo pequeno ou um grupo grande, sempre vai ser preciso ter um planejamento com antecedência. E tem que sair em todos os detalhes. Mas quando você faz um evento para um grande grupo, para um grande número de pessoas, essa dificuldade aumenta. Por quê? Porque muda um pouco a composição da coisa. Quando você faz um churrasco para um grupo pequeno de pessoas, você, às vezes, leva cortes menores. Você pode, facilmente, todo mundo vai comer um pouco daquilo e tal. E quando você vai para um grupo grande de pessoas, aí, cara, aí a coisa fica complicada, porque você vai precisar, muitas vezes, escolher, definir bem qual proteína que você vai servir. E, às vezes, a quantidade de preparos pode te inviabilizar a coisa, né? Pode tornar mais difícil o teu trabalho. Algumas pessoas perguntam, precisa ter muita carne, né? Para fazer um churrasco desse porte, num grande público? Bom, eu digo que necessariamente não. Porque, como eu também mencionei em lives anteriores, a ideia de mesclar carnes de qualidade com carne de menor valor agregado, muitas vezes, acaba sendo uma forma mais interessante de você, enfim, poder, nessas carnes de menor valor agregado, incluir, adicionar outros insumos, né? E tornar, sem tirar essa experiência das pessoas que estão participando, dos seus convidados, tá? Outras pessoas também perguntam se tem, quanto é a questão do tempo, né? Quanto tempo fazer, enfim, quanto tempo para atender todas as pessoas num evento como esse? E aí, eu acho que, na questão do tempo, você precisa realmente se antecipar bem e ter poucas opções de preparo, tá? Uma dificuldade que eu já percebi, galera, quando a gente está fazendo evento de fogo de chão para grandes números, para grandes números de pessoas, é quando a gente acaba querendo fazer muita coisa, né? E aí, a gente acaba se perdendo, porque tudo no fogo de chão é demorado, tá? Quando você coloca essas proteínas maiores, você vai fazer um costelão, vai fazer um leitão, vai fazer um cordeiro, né? Ou um frango, um varal, nada disso sai antes de algumas horas. Então, quando você coloca a opção de mais, você dificulta, por quê? Porque, às vezes, a sua janela de tempo é menor, né? Vamos supor aí que você está fazendo... Eu não estou nem frisando tanto o evento privado, né? O evento como meio de serviço, de prestar um serviço, e, de certa forma, ser remunerado por isso. Porque esses eventos costumam ter tempo limitado, né? Cinco horas, seis horas no máximo ali, e já é difícil, né? Agora, quando você tem o dia todo, você está fazendo um evento para a família, e você tem o dia todo, mesmo assim, você precisa ter uma noção clara de que momento você vai servir cada coisa, quais os preparos que você vai elaborar. Então, quando você coloca uma gama de coisas, coloca muitas opções, isso vai dificultar o seu trabalho, porque não só você vai ter a dificuldade de acompanhar, a preparação, o processo de cocção de todas as proteínas que você escolheu, como tudo que se refere aos acompanhamentos, né? Tudo é feito ali na brasa também. Então, você vai precisar se antecipar para fazer os acompanhamentos, ou para terminar, finalizar os acompanhamentos, e isso também toma tempo. Então, quanto mais opção tiver, é pior. Qual é a ideia de você fazer um formato, vamos dizer assim, para grandes grupos? Ter, às vezes, não, ter uma quantidade inferior de opções, né? De preparos, porém, um volume maior de carne. Então, eu vou fazer um costelão, vou fazer frango no varal e alguns cortes menores ali que vai saindo ao longo do dia, sei lá, linguiça ou steaks, né? Que podem ser tanto de suíno quanto de bovino, que pode sair ali ao longo do dia e vai alimentando a turma e ponto. Então, assim, mas aí eu vou colocar uma quantidade significativa para que todo mundo, já que o grupo é grande, coma de tudo um pouco, né? Então, assim, tem menos opção, mas tem mais volume, tá? Essa é uma sugestão que eu dou. Sempre como a gente vai fazer evento para grande número de pessoas. Não dá para a gente pensar que é simplesmente acender o fogo, posicionar lá as carnes, os insumos e ir soltando na medida que as pessoas vão sentindo fome. Não é bem assim. A realidade é bem distinta, né? Nem sempre a gente sabe o horário de servir. A gente acaba tendo que sondar, por exemplo, o evento. As pessoas começam a chegar mais tarde, aí você previu, pô, vamos tentar começar meio-dia. Só que as pessoas, às vezes, não chegam meio-dia. Chegam em meia, duas horas. E aí você tem uma quantidade pequena de pessoas ali, mas você tem que atender aqueles que estão no momento presentes, né? Então, ter essa clareza de que você tem poucas opções e opções que são mais rápidas de preparar e outras mais lentas, que vão ficar mais para o final. Talvez seja o bolo da cereja, a cereja do bolo, melhor dizendo. Por exemplo, o costelão. Você sabe que o costelão vai ficar por último, né? Então, antecipa as outras coisas. Se organiza para ir soltando as coisas devagar, as pessoas também ficarem com fome, uma janela de tempo muito grande esperando a pau da costela, né? Então, essas experiências a gente vai aprendendo com prática e a gente tem que ir, de certa forma, ir registrando isso para que a gente não repita essas falhas nos próximos eventos, né? Então, qual que é a minha sugestão, vamos dizer assim? Vou dar um passo a passo, tá? Para esse tipo de ocasião, né? Definir o que vai ser servido, ainda na fase de planejamento, definir o que vai ser servido, feito e servido, eu diria que é uma das principais coisas, tá? Dentro do que eu sugeri, ter poucas opções. Então, cara, no evento é para 50 pessoas, né? Vou fazer um fogo de chão aqui na roça, na chácara, vou convidar meus parentes todos e vai ter uma quantidade aí de pessoas em torno de 50, 40 pessoas, tá? Cara, então, beleza, a gente considerar, a gente falou numa aula anterior também, sobre quantidade de organização, né? Para esse tipo de evento, no quesito de definição de quantidade de carne, de alimentação, de alimento, de modo geral, por pessoa. Então, você vai considerar ali um dia inteiro de evento, né? Você vai começar a servir a galera ali 11 horas da manhã, já tem alguma coisa ali para a galera beliscar e tomar uma cerveja, alguma coisa do tipo, e você vai se estender aí até as 18 horas e tal. Então, nesse período longo, né, de evento, você vai ter aí, talvez, uma necessidade por pessoa ou por adulto de, sinceramente, uns 800 gramas, 800 a 1 kg de alimento, né? Ao longo do dia, tá? Claro que a gente está falando disso, considerando as proteínas assim, in natura. Então, ter isso em mente te permite saber, por exemplo, quanto você precisa, no geral, para atender todo aquele público. Então, vamos chutar aqui, né? Tem criança, tem gente que come menos, vamos botar uma média aqui de 800 gramas, né? 800 gramas e a gente vai distribuir isso aí entre, sei lá, 500 ou 400 gramas de carne e o restante de acompanhamento, tá? Isso já te dá uma ideia, claro, de quanto tipo de proteína você precisa comprar. E aí, você vai considerar as perdas. Então, tudo isso está na fase de planejamento, né? Vou considerar as perdas de uma costela, 50%. Vou considerar as perdas de um frango ali no varal, tal, mesmo 50%. Ele reduz menos, né, o tamanho e o volume dele. Porém, ele tem muito osso e tal. Então, você começa a, nessa fase de planejamento, você começa a definir o que vai ser feito, o que vai ser servido, o que vai ser servido. E vai gerando essas anotações, né, de quantidade para você ter no final uma lista de compras, tá? Ter mais opções de acompanhamento, eu sempre acho que é uma dica importantíssima, assim, é uma saída legal. Por quê? Sem que você, obviamente, sem deixar de ter aquela experiência gastronômica, né? Eu diria que essa opção de você colocar mais acompanhamentos, incluir mais acompanhamentos, acompanhamentos estratégicos, obviamente, ela permite que você consiga ter um custo inferior. Ou seja, você não vai fazer só carne. Vamos supor, um arroz caldoso, por exemplo, sai muito bem, né? As pessoas querem ir para o churrasco e ainda tem aquela ideia, a gente tem falado sobre isso nas lives anteriores, tentar quebrar um pouco esse paradigma de que churrasco é refeição, né? Óbvio que para muita gente é, vai continuar sendo. Mas o fato é que a ideia, quando a gente traz o churrasco para um contexto mais de experiência, né? Mais de confraternização, ela vai sair um pouco desse viés da refeição, de tudo ter que estar pronto no mesmo momento, ao mesmo tempo. Porém, você trazer receitas estratégicas como um arroz caldoso, um arroz carreteiro, cara, isso facilita, porque é uma coisa não tão complicada de fazer, ainda que demora um pouco, mas você pode ali, estrategicamente, soltar isso daí já, ali, por volta de meio dia, uma hora, onde as pessoas vão comer e, cara, elas vão se saciar, né? Outra receita que eu gosto de utilizar muito para esse tipo de evento grande é o choripan. O choripan é uma receita estratégica também, quando você pensa que, cara, é pão, linguiça e um chimichuí bem feito. E a gente indo para um evento como esse, dificilmente você vai fazer um chimichuí caseiro, você ali, né, de certa forma, picar todas as ervas e ir atrás de todos os ingredientes para fazer. Isso eu faço na minha casa, coloco uma conserva e fica ali um mês, eu vou utilizando os meus churrascos, mas para um grupo de pessoas desse, na boa, você vai na feira, coloca um pózinho já feito, né, a mistura do chimichuí de ervas desidratadas, tudo feitinho, onde você vai somente adicionar água quente, vinagre e azeite. Faro saboroso e, cara, já sai ali no começo, é uma entradinha para você servir ali para a galera e isso já vai enchendo a turma, né. Tem pão, pão é carboidrato, vai enchendo a galera, né. Outro também, tacos, né, às vezes você utilizar tacos, essas tortilhas, né, que você já vende às vezes, tipo o Rapidez ou algumas mais durinhas, né. Cara, coloca ali uma paleta, um pernil de suíno ou de cordeiro, que vai sair um pouco mais rápido, bota um pouco antes, obviamente, e quando estiver pronto, macio, molinho, você tira, desfia, forma um taco ali com algum molho, com alguma coisa, vai servindo isso daí. Então, tenha em mente, né, essas receitas mais estratégicas de acompanhamento, veja que poucas, utilizamos pouca carne para fazer, utilizamos pouca carne para fazer isso, né. E isso também é essencial, por quê? A gente percebe que num planejamento de um evento como esse, a gente se perde muitas vezes nos ingredientes. Eu vou fazer uma, sei lá, eu vou fazer, é, fugiu aqui o nome dos ingredientes, mas, por exemplo, vou fazer uma salsa tatemada, né. O que eu preciso comprar, tá, vou fazer um pimentão recheado. Aí, cara, eu esqueço aquele ingrediente final ali, esqueço um ingrediente de outro, isso vai comprometer tua receita, vai te frustrar, e às vezes pode gerar uma correria, porque você vai lembrar disso, cara, na noite anterior, você está indo dormir, descansar para fazer o evento na madrugada. Aí, enfim, então, ter, definiu ali o que vai ser feito, o que vai ser servido. Parte para o... Tem essa ideia, como eu falei, de incluir mais acompanhamentos estratégicos no teu evento, para que você diminua o custo com carne, com proteína, que são mais caras, sem perder essa experiência gastronômica, né. E detalhar os insumos e o que comprar, ou seja, fazer mesmo a listinha, eu uso um papel aí, já é minha forma de organizar as coisas, mas tem aplicativo aí, pode até colocar no bloco de notas, está lá os preparos que você vai fazer, executar, e os ingredientes de cada um deles, né. Isso já gera a sua lista de compras, mas você também tem ali um mapa, né, um plano. O que eu vou servir? Está aqui, eu vou servir esse preparo, esse preparo consiste nessas receitas. O que precisa ser feito antes, para que eu já leve o pré-pronto, né. Chega lá, por exemplo, você vai ter que organizar, fazer o mise-en-place, né, que as pessoas falam. Isso aí também é essencial, tá. Então, ter essa lista de insumos para servir como um roteiro do que você tem que preparar e fazer, e até mesmo replicando essa lista, tendo esse roteiro, te gerando uma lista de compras, isso facilita e muito na fase de planejamento ainda, tá. Pensar num evento como um todo, galera, é essencial, em todos os detalhes. É simular na cabeça, por exemplo, o que vai acontecer. Você vai acordar a tal hora, vai levantar, vai colocar a costela no fogo de chão, que é a que demanda mais tempo, e dali você vai começar já a fazer, sabe, meio que criar todo o evento na sua cabeça, né, para ficar mais claro, inclusive, para você definir com base nessa logística, né. O que vem na logística de serviço ali, vai demandar. Então, outra dica, pensar no evento como um todo. Do começo ao fim, o que você vai fazer, detalhe por detalhe. Para um pouquinho e imagina, tá. Quando você faz isso, você tem uma clareza maior do que você vai precisar. Inclusive, para você gerar uma outra lista que eu sempre faço, cara, que é a lista dos objetos e intensivos. O que eu vou precisar para fazer meu fogo de chão, meu churrasco, independente da quantidade de pessoas. O que eu vou precisar? A pá, o rastel, bacana, né. Os insumos que são necessários, isso aí vai ser definido muito, como eu falei, na fase ali de definição do que eles vão servir. Mas, existem alguns objetos de apoio, ferramentas, que você vai ter que ter sempre, em qualquer ocasião. Então, é bom ter um checklist disso já. Eu tenho um checklist disso padrão. Depende da quantidade de pessoas que eu vou atender no evento. Talvez a diferença vai ser o tamanho da minha caixa, de isopor, o tamanho do meu bowl, o tamanho das minhas vasilhas. Mas, está tudo no checklist que são coisas que eu preciso levar. Preciso levar um higiene, preciso levar um bowl, preciso levar uma caixa de isopor, preciso levar uma pá, um rasteio para manusear a brasa, meu kit de facas, entende? Então, ter uma listinha ali do que você precisa como material de apoio é legal também. Por quê? Porque no dia anterior, na hora que você estiver organizando, separando as coisas, você vai só arriscando. E essa lista, galera, é uma dica importantíssima, cara, para quem faz qualquer tipo de evento. Essa lista é o seu checklist para você voltar com as suas coisas para a sua casa. Cara, quantas vezes já deixei faca, deixei tampa de coisa dentro do meu evento. E, cara, fica enviado você voltar depois lá na ocasião para pegar, você esquece e acabou. Você vai diminuindo o teu patrimônio aí, vamos dizer assim, que o ferramental vai ficando prejudicado. Então, no final das contas, eu sempre guardo isso. Por isso que eu gosto de fazer em papel, que eu anoto mesmo e risco. Depois eu dou, eu coloco no bolso e quando termine o evento, eu vou lá, cara, vamos lá, o que eu trouxe para a ocasião? Vamos agora pegar e fazer checklist contrário. Ou seja, vamos retomar aqui tudo que eu peguei, que eu trouxe, para poder levar de volta. Então, ter também essa lista de tudo que você vai precisar, toda a estrutura que você vai precisar montar lá no dia do evento, para você fazer, para o que você vai fazer no evento, também é uma dica interessante aí para você não se perder, tá? E as compras, galera? Sempre um dia antes, eu sempre vou um dia antes. A maioria das coisas não é tão perecível assim, tem um prazo de validade. As verduras, os vegetais, por exemplo, se você comprar em bons lugares, com qualidade, ali fresquinho, vai durar dois, três dias na sua geladeira, sem perder aquelas características boas, né, daquele alimento. Então, compra mesmo com um dia de antecedência, não deixa para comprar, ou até um pouco mais, se for o caso, não deixa para comprar na hora, porque pode ser que você se enrole com isso aí, tá? Mesmo tendo uma lista, como eu falei, você vai ter o inconveniente de muitas vezes você não encontrar as coisas no mesmo lugar. O que eu acho legal também as pessoas terem em mente? Principalmente quem mexe com o evento, seja para ganho, como forma de ganhar sua renda, né, seja para confraternização com seus familiares e amigos, eu tenho muito claro onde é que eu encontro a maioria das coisas, tá? Eu tento concentrar isso no mesmo lugar, dificilmente a gente consegue, mas eu sei que, cara, se eu precisar de um repolho pequeno, aquele repolhinho, eu vou encontrar no hortifrutioba aqui, em qualquer desses hortifrutioba, tá? Então, assim, você vai, né, a batata bolinha, aquela batata bolinha, eu só encontro ela no mercado aqui próximo do meu trabalho. Então, assim, eu já tenho na minha cabeça, eu já vou meio que definindo a minha logística de compra, né, e também isso acaba desestressando um pouco. Torna a coisa mais leve, né, galera? Mais uma vez, o churrasco é para a gente compatenizar, não dá para ter estresse, e a gente já tem muito estresse no dia a dia, e, claro, fazer um evento para os outros, fazer um evento para você, como sua fonte de renda, sempre vai ter um estresse, sempre vai ter um frio na barriga, natural, mas, com muita organização, você consegue superar muito desses problemas, beleza? Então, sempre as compras com um dia de intercedência ou dois, levando essa lista que você fez lá no começo do seu planejamento, o que você precisa para os preparos e o que você vai servir, tá? Iniciar bem antes, galera. Outra dica que eu dou, por quê? Por conta dos imprevistos, né? A gente sabe que no fogo de chão, a gente está num campo aberto, fogo a céu aberto, cara, pode ter muita coisa. Ontem a gente fez uma gravação dos preparos, né, que a gente vai levar para o curso digital, e, cara, eu estava com um porco lá, que pesava um peso X, não me recordo agora, 18 quilos, e, galera, vou contar para vocês, o vento atrapalhou bastante, na madrugada a gente teve uma queda de temperatura, fez muito frio, não está comum esse frio aqui no Brasil já recente, nesses últimos dias, mas a temperatura caiu drasticamente, e o porco que eu achei que eu faria em 8 horas, ele ficou pronto em quase 12. Então, ou seja, tudo bem, é uma lacuna muito grande, né, subestimei ali o porco, mas o fato é, muitas vezes a coisa pode sair do controle, tá? Então, começar com antecedência, com muita antecedência, te permite, no final das contas, diante dos imprevistos, você se ajustar, tá? Poxa, não teve imprevisto, terminei bem antes. Não tem problema, cara, um pouco de chão, afasta, mantém o calorzinho brando ali, só para manter a proteína aquecida, está tudo certo, não vai ter, não vai sofrer alterações drásticas, se você, né, obviamente, tiver esse cuidado. Pô, meu leitão chegou antes do que eu imaginava, afasta um pouquinho o assador do braseiro, deixa só um calorzinho ali, deixa as costas viradas, para não ressecar a parte interna, que tem mais carne exposta, o couro ali vai proteger, a camada de gordura por baixo também, mantendo aquecida, você vai até ter, no caso do porco, obviamente, você teria até um escorrimento a mais da gordura, deixar escorrer mesmo. Dá para dar um jeito, o que não dá para dar jeito, é a proteína não chegar, no ponto que você quer, e você tem que entregar, aquele momento, aí lascou, né? Aí não tem como servir as coisas cruas, gera uma experiência ruim. Ou então, por exemplo, acaba acumulando tudo, e tendo que sair tudo no mesmo instante. Aí também não adianta, como eu falei, com a janela de tempo com fome, agora vai ter que correr comendo, comer correndo, então faz sentido, beleza? Então, iniciar bem antes o evento, é uma forma também, de você evitar esses contratempos, e te gerar uma experiência legal, beleza? Outra coisa, galera, organizar o mise-en-place. O que é mise-en-place? Isso aí é um termo muito utilizado pela galera da gastronomia, é um termo em francês, quer dizer, por em ordem, por tudo à disposição, né? Então, é exatamente isso, ou seja, cara, eu tenho receitas que eu vou precisar de ingredientes manipulados, então, assim, eu vou fazer um arroz caldoso, eu preciso do, do refogar a cebola e o alho, então, eu preciso picar a cebola e o alho, né? Ninguém pica a cebola e o alho em 30 segundos, então vai demorar. Então, eu preciso ter isso já pronto. O que é o mise-en-place, então, nessas ocasiões? Diante da lista que você fez, que a gente falou lá no tópico 1 desse passo a passo, diante da lista que você fez, dos insumos que você, dos preparos que você vai elaborar e servir, você já tem uma clareza ali, né? De todos os preparos, tá na tua mão, anotado, e que cada ingrediente que esse preparo precisa. Então, cara, pra fazer o arroz caldoso, eu vou precisar da cebola e do alho picado. já antes do evento, tá? Começa, aliás, você colocou a proteína ali, mas nessa antecedência que você chegou no evento, você já começa a montar esse mise-en-place, tá? Montou o mise-en-place, colocou ali, beleza. Poxa, pros outros preparos, eu vou precisar também de cebola, ou vou precisar também de alho, ou de outros ingredientes. Cara, faz a mais e vai usando, beleza? E aí, eu acho que isso também, acho não, certeza absoluta, galera, a gente mais se enrola, aonde a gente mais se enrola, é nesses preparos, tá? Nesses preparos de, de ingrediente, que é base pra alguma coisa, pra alguma coisa que você vai fazer. Cara, você tá ali na correria, controlando o fogo, vendo o braseiro, aí tem que parar pra poder descascar a cebola, descascar o alho, então já faça isso antes, o mise-en-place é uma opção legal, deixa tudo disponível, tá? Não ter pressa, esse é um item também determinante, galera, quando a gente tem pressa pra fazer as coisas, e é por isso que a gente, que eu falo pra gente começar com antecedência, quando você tem pressa, cara, eu acho que você perde um pouco o foco, as coisas podem dar mais errado, saca? Então, tá fazendo um evento pra muita gente, tranquilo, você já começou com antecedência, né, mantém o foco, e sem pressa, vai fazendo as coisas no seu tempo, mantém o foco, vai fazendo as coisas no seu tempo, porque tá tudo sob controle, tá tudo planejado, tá tudo sob controle, beleza? Outra coisa interessante, galera, mais barato, um fogo de chão mais em conta, cara, com certeza, você incluir mais frango, e mais porco, no caso, porco nos cortes menores, né, porque um, por exemplo, o quilo do leitão, no quilo, mais barato do que a carne bovina, então, você acaba dando uma barateada, principalmente, numa ocasião como essa, de você servir muita gente, tá, imagina, cara, se você for fazer um evento, pra servir 50 pessoas, só de costelão, então, assim, a proteína vai ser só costela, outros cortes, outros espelhos bovinhos, então, isso encarece o teu evento, né, então, ter essa clareza de que, cara, vou botar mais, colocar mais frango, colocar mais pouco, vai baratear um pouco o meu custo, tá, e, então, acho que são proteínas que vale a pena a gente pensar assim, na hora de a gente definir os nossos preparos, tá bom, criar momentos, galera, criar os momentos pra servir cada prato, também faz muita diferença, tá, o que acontece, muitas vezes, que eu já vi, eu já vi em eventos dos outros, já sofri por isso, por isso também, cara, você vai lá, planeja tudo, você vai lá, planeja tudo, planeja o teu evento, o que tu vai servir, e aí tá bem claro na sua cabeça, que você vai servir leitão, você vai servir carne de porco, você vai servir frango, você vai servir costela, e aí, cara, tu põe tudo ali, e, de repente, as coisas não estão prontas, elas vão se sobrepondo, e elas acabam tendo que sair tudo ao mesmo tempo, cara, tu vai ficar louco, porque, tu vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo, sozinho, então, essa ideia de soltar as coisas simultaneamente, não é legal, o que que é legal? ainda mais por conta dos imprevistos que podem acontecer no fogo de chão, cara, a costela vai ser a última, porque ela não manda mais tempo, beleza, ou então, se ela vai sair no meio ali, ou logo no começo do churrasco, para depois, a realidade de ela estar um pouco cheia, com o arroz caldoce que você fez, ou o carreteiro, para ficar ali beliscando alguma coisa, começa bem antes, começa bem antes, 10, 12 horas antes, para que ela chegue no ponto, naquele momento ali, inicial, e aí, você vai colocar as coisas bem, as outras coisas um pouco mais tarde, para que elas saiam mais tarde, então, o que que eu vou servir, e em que momento eu vou servir, também é importante, então, não adianta só definir os preparos que você vai fazer, mas em que momento você vai soltar cada um deles, então, é outra dica que eu dou aí, criar os momentos, para servir cada prato, e, planejar, para que eles não saiam simultaneamente, ao mesmo tempo, então, isso também gera uma experiência legal, as pessoas vão ter aquela sensação, pô, toda hora eu estou comendo alguma coisa diferente, né, isso é bom, e, e vai estar assinando a galera também, né, não tem aquela expectativa, ah, eu estou com fome, não comi direito, tem muita gente que acaba ainda reclamando, mas tudo bem, faz parte, beleza, então, essa ideia de ter, uma definição, do que que, de, em que momento você vai servir, tudo aquilo que você definiu, preparar, é importantíssimo, tá, e uma última coisa que eu digo, claro, a gente vai ter aí, é, sugestões, vamos dizer assim, uma orientação, de que, cara, durante o evento, olho sempre em tudo, e muita atenção, as coisas mudam, no fogo de chão, cara, o vento está contra, o tempo também, você pode, as coisas podem mudar, então, uma coisa que é interessante, que seria, vamos dizer assim, a última dica que eu dou para a galera, que está aí, nessa eminência de fazer um fogo de chão, para grandes grupos, é que, muitas vezes, galera, não dá para ser fiel, ao plano definido, tá, pode parecer meio doido isso, mas por quê? Por exemplo, eu estava em um evento, uma ocasião, e eu tinha que servir, eu queria servir, uma batata bolinha, né, confitada na gordura da costela, com páprica, uma batata rústica, né, mas eu confitada ali na gordura da costela, que foi caindo na bandeja, preparada com alecrim, picadinho, páprica, picante, pimenta do reino, e sal, aquela batata rústica, bem saborosa, com tomate confite, e, acho que na ocasião, era um porco, era um porco, e cara, o porco não ficou pronto a tempo, porque eu tive outros problemas, o porco não ficou pronto a tempo, e assim, o que acontece com o alimento confitado? Se você, ele vai ficando com aspecto de velho, porque ele fica ali, por mais que o confite, o confite não é fritar, né, ou seja, o confite ali, é o alimento cozinhar no óleo, de forma lenta, né, um óleo com uma temperatura bem mais baixa, para que ele não frite mesmo, né, então, se você deixar por muito tempo, o alimento, ele vai oxidando, ele vai ficar com um aspecto um pouco feio, aí, pô, na ocasião, eu não tinha o porco pronto, para servir com esses dois ingredientes, com esses dois preparos, eu falei, cara, vai um frango, o frango estava ali disponível, já praticamente pronto, então, mudei a receita na hora, e o porco eu servi, já não tinha mais acompanhamento dele, eu servi o porco com vinagrete, acho que foi vinagrete de quiabo, que estava pronto ali, já no final, né, então, veja, não dá para seguir o plano fielmente, se eu fosse seguir o plano fielmente, cara, eu ia me enrolar bastante, porque eu ia segurar aqueles acompanhamentos que já estavam prontos, o porco ia ficar pronto para mais tarde, mais tarde, já seria a hora de estar saindo, talvez, um cordeiro, ou aquela panceta que eu coloquei no varal ali, com outra coisa, aí, ia me enrolar tudo, para sair tudo de uma vez, fora que eu ia me comprometer a minha batata, e meu tomate confite, que estava ali, diante do fogo, se eu tirasse, ia esfriar, e aí, quando você tem, deixa muito tempo fora do calor ali, a temperatura cai demais, que o alimento tende a fazer, murchar, quem aí já viu, aquelas batatas, grelhadas, ou confitadas, ou assadas ali, e quando elas ficam, saem do ambiente de calor, a temperatura baixa muito, ela enruga, aí o tomate fica enrugado, a batata enrugada, pô, um aspecto feio, não é legal, não gera uma experiência interessante, então, improvisa, e aí, entra essa ideia, a sugestão de, cara, não leve muito a sério o teu plano, tem um plano, perfeito, mas se der problema, cara, tenha condições de improvisar, e eu vou falar uma coisa pra vocês, galera, isso é muita prática, cara, tem muita coisa assim, que eu saio, tem evento que eu saio assim, e falo, caramba, cara, olha só, aprendi dessa forma, e isso é legal, se a gente tiver uma cabeça aberta, para o aprendizado, constantemente, a gente vai estar aprendendo, com os nossos erros, com as nossas experiências, bom, e é isso aí, galera, acho que o tema é um tema simples, mas como eu falei, são temas que a gente estava tratando, por conta de questões levantadas, nos nossos blocos de perguntas aqui, as perguntas se repetem muito, eu falo, bom, vamos gerar essa maratona de lives, que a gente acaba respondendo muita gente, numa lapada só, então, a minha experiência, com esses eventos, para grande número de pessoas, é isso aí, teve um evento, galera, bem uns anos atrás, que eu fui fazer uma graça, para a minha família, para a família da minha esposa, na verdade, e aí, cara, acho que foi assim, o pessoal foi chamando outras pessoas, chamando outras pessoas, e eu acho que chegou na chácara lá, talvez uma média de mais de 40 pessoas, e cara, eu adoeci, porque eu estava sozinho, e eu tinha, veja bem, a ideia da experiência, a gente aprende com a experiência, eu tinha uma infinidade de coisas para fazer, eu queria fazer, na ocasião, queria não, fiz, matambrita lapizza, fundi de cabotiã, olha, fundi de cabotiã, é um preparo que não é tão simples, você precisa estar de olho na brava o tempo todo, porque se a abóbora passar do ponto, ela vai rachar, o queijo vai derreter, vai derreter, vai escorrer, vai embora, então, ela tem que estar consistente, porém com o miolo mole, então é difícil você ficar controlando ali, você fazer isso sozinho, com um grupo pequeno de pessoas, bacana, você está de olho nela ali, mas você com a infinidade de preparos, sozinho fazendo isso, é complicado, e esse dia eu adoeci, era assim, foi no dia seguinte, eu estava mal, peguei uma, sei lá, foi uma indisposição mesmo assim, do estresse que eu passei, para fazer tudo correndo, para fazer o mise en place, na verdade não tinha mise en place, para fazer o preparo das coisas, dos ingredientes, dos insumos que eu estava, dos preparos que eu estava elaborando, na hora, para preparar, cara, então, é isso que eu estou falando, exatamente, pontos-chave, para a gente evitar esse tipo de problema, e eu até hoje, galera, ainda me pego, deixando coisas para a última hora, não tendo um planejamento adequado, não pensando em todos os detalhes do evento, e acabo me enrolando, mas isso é normal, aí é um pouco da pessoa, também, mas se a gente tem em mente, esses pontos que eu passei aqui para vocês, nesse passo a passo aqui, eu acho que a gente já, elimina, tá, ou reduz muito as chances de ter problema, de ter falha, de não conseguir atender, tá, então fica aí a minha dica para vocês, para que a gente possa realmente promover esses eventos para grande número de pessoas, seja como uma forma de receita, seja como uma forma de lazer, e sem estresse, sem estresse, conseguir dar conta do recado, e claro, para uma quantidade grande de pessoas como essa, gente, tem que ter ajuda, não tem jeito, tá, ontem, como eu mencionei aqui, a gente fez a gravação de alguns preparos para o meu curso, e eu tive que contar com ajuda, não tem jeito de fazer essas coisas sozinho, né, e o legal é exatamente isso, acho que o fogo de chão, ele permite essa inclusão, as pessoas trazerem amigos, para botar a mão na massa, pessoas que têm vontade de aprender, eu tenho aqui uma galera que me pede para estar junto, é porque realmente é difícil, não dá para levar todo mundo, e para não preterir ninguém, a gente acaba, enfim, já tem uma galerinha que está comigo aqui, mas a gente vai, a ideia é a gente tentar trazer novas pessoas, fazer novas amizades, tá, no contexto aqui do Monster Show, eu estou falando, mas você aí na tua casa tem um primo, um amigo mais próximo, que quer aprender um pouco com você, aproveita a ocasião, chama para poder participar, porque aí você consegue dar andamento para as coisas, sozinho galera, é difícil, e principalmente no fogo de chão, para você fazer o teu churrasco na grelha ali, é de boa, mas para o fogo de chão, realmente uma atividade que demora muito tempo, de preparo, você precisa ter ajuda para que as coisas andem bem, beleza? Bom galera, é isso aí, eu vou aqui agora para o chat rapidinho, rapidinho não, vou para o chat aqui do YouTube, como eu falei para vocês aqui, a galera do Instagram, a gente está no YouTube, e lá a gente vai responder a rotina da galera aqui, bom, rotina na chacra, boa noite meu amigo, conteúdo muito bom, rotina na chacra, é um amigo meu, o Antônio, cara, ele é um caseiro de uma chacra aqui em Brasília, e ele, se vocês forem lá na chacra desse cara, vocês vão ver que impecável é, o lugar, e as condições do ambiente, por conta da trabalheira que ele tem lá, e aí ele passa essa rotina dele, no canal dele, galera, está aí o rotina na chacra, no canal do Antônio, quem tem interesse aí, muito bom meu amigo, valeu Márcio, sempre presente aqui, Márcio Costa, obrigado hein, valeu, fala parceiro, beleza, para cima, progresso, é isso aí Jefferson, obrigado lá pelo, pelo oitão hein, estava tudo sensacional, qual a margem de segurança para um evento, para 100 pessoas, margem de segurança, em que sentido, você fala cara, de, isso aqui, acho que eu não sei em que momento, você fez essa pergunta, mas a margem de segurança, você diz o que, de quantidade de proteína, coisa do tipo, se der tempo, eu respondo aqui embaixo, aqui para a gente especificar essa pergunta, boa noite chefe, tudo certo para o dia 10, Sabrina, até agora sim cara, eu acho que, de segunda-feira no máximo, eu devo ter já uma resposta para vocês aí, beleza, galera do curso presencial aqui em Brasília, mas é isso, eu tenho comprado direto no frigorífico de suínos, porém, não vi muita diferença dos mercados, você recomenda continuar comprando delas, nas casas de carne, Flávio Espina, beleza irmão, tudo jóia, boa noite, Flávio, o que acontece cara, eu, se a gente tiver oportunidade, aqui em Brasília, comprar no frigorífico muitas vezes faz mais sentido, realmente é mais barato, mais em conta, e, normalmente, por mais que o preço seja, a diferença seja pouca, você vai sempre pagar um pouco mais no estabelecimento, na boutique, na casa de carne, então, se tiver acesso, compra no frigorífico, eu acho que, eu também não vejo muita diferença, para algumas coisas, mas, para outras, tem sim cara, eu acho que vale a pena, se você, mas nem todo mundo tem acesso a isso né, nem todo mundo tem acesso a um frigorífico, para chegar e comprar direto, então, acho que vale a pena sim cara, para fazer o confit, você recomenda quanto tempo, antes do fogo de chão, liberar as carnes, um tomate confit, cara, ele vai ficar pronto ali, uns 40 minutos, então, é fogo baixo, colocar a panelinha lá, assadeira de ferro, na parte superior, não deixar ali na altura da grelha, onde você está gregando carne, porque vai começar, o óleo vai esquentar, vai começar a ferver, aí cara, todos os ingredientes que estão ali, vão, 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 vão queimar, de certa forma né, vão passar do ponto, já vi, já fiz na verdade, no começo, quando comecei a fazer, o tomate confit, que é uma receita, que eu faço bastante, mas lá, bem lá atrás, cara, o alecrim queimava, as lâminas de alho, algumas delas ficavam tostadinhas, do óleo, fritava mesmo, aí já não é uma experiência legal né, então a ideia do confit é, realmente você, fazer o cozimento ali, do alimento no óleo, mas no óleo, no azeite, na banha, mas de forma lenta tá, então, eu diria que uns 40 minutos aí, o tomate fica pronto, depende do volume também, do teu ingrediente, tá, mas sempre um pouco antes, você consegue contornar né, espina, tipo assim cara, você fez um tomate confit, fez um batatinho confit, cara, ficou pronta, viu que tá ali o dente, tá legal, bota na parte superior, deixa um pouquinho morno, mas sem temperatura alta, pra não, sem a mesma temperatura, pra ele não continuar, confitando, e acabar passando do ponto que você precisa, quando eu faço costelão, eu fico hidratando a costela, estou certo, Siverino, não tem certo e errado nesse contexto cara, eu acho que é muito cultural, muito modo de fazer, de cada um, eu não vejo motivo, pra hidratar a costela, principalmente quando você busca, uma peça de carne, com características, como eu sempre menciono aqui, um bom matambre, uma boa camada de gordura, na parte externa, tá, e você, não retirar a película ali, né, aquela membrana na traseira ali, na parte de dentro ali, do osso, eu acho que isso é suficiente, não tem por que hidratar, a costela, se ela tem essa proteção, e a carne que tá dentro, que é de fato a carne da costela, né, ela vai estar protegida, então não tem por que hidratar, então, como uma forma, por exemplo, de, de, evitar o ressecamento, é a salta posterior, posterior ao preparo, você vai lá e salga, tá, mas faça o teste, né, vê se fica legal quanto o seu, se você achar que melhorou, aí começa a aderir, tá, não tem certo e errado, é difícil você falar isso, galera, porque o cara faz lá, não sei quantos anos dessa forma, você vai falar pro cara que o cara tem que hidratar, né, tem pessoas que fazem salmoura pra boi, né, então, acho que é difícil falar o que é certo, né, hidrato, hidrato com uma marinada de tomate e cebola, legal, então sim, você já hidrata atribuindo sabor, né, pode ser também, legal, agora veja bem, o óleo é quando eu tô de calor, como você passa óleo, né, no caso do, você falou aí que você, que você passa quando você, é, quando eu fico hidratando, não, você faz quando você, ah, desculpa, marinada, não foi o conflito, não, entendi que era um conflito, não, você faz uma marinada de tomate e cebola, legal, e aí você deixa essa marinada ali quente, né, numa panela ali no fogo de chão, pra você com a vassourinha, tá sempre ali hidratando, porque quando você usa salmoura fria, não rola, né, o líquido frio vai gerar uma queda de temperatura, e aí eu já sou contra, eu já acho que é errado, por exemplo, o cara pegar e meter, pô, uma cerveja, ou coisa do tipo, que tá quente, que tá fria, né, tá frio, bateu água com o líquido frio, cara, você vai gerar uma queda de temperatura constante na carne, então vai atrapalhar o processo de cocção, se eu quero uma cocção gradativa, não tem porquê eu interromper isso, ou atrasar, tá, mas legal, uma marinada com tomate de cebola, deve gerar um sabor, pelo fato do suínio ser mais fácil de sair, vale a pena colocar ao mesmo tempo, ou, que é a bovina, para liberar parte de tempo de cocção para as coisas, mas veja, tudo muda, tudo é relativo no fogo de chão, tá, na prática, galera, às vezes não sai como a gente espera, mas se você tem uma noção, fica muito mais fácil, eu, eu, Moisés, faço costelão, uma ponta de agulha, acima de 15 quilos, com no mínimo 10 horas, eu retardo o processo de cocção dela, é porque eu quero, eu poderia meter calor, meter fogo, meter brasa, e acelerar o processo, não, eu retardo, se eu vejo que ela tá esquentando, tá passando, tá passando dos 110, 120 graus, ali, né, no nosso termômetro natural, eu distancio o fogo, ou diminuo a brasa, então veja, é opção minha, eu faço no mínimo com 10 horas, tá, e o pouco, você vai começar a ter essa noção, se é um leitãozinho ali de 10 quilos, ou menos, cara, vai umas 4 horinhas, 5 horinhas, né, sei lá, então assim, eu tenho na minha cabeça esses números, tá, então, você, eu acho que é bom a gente ter isso em mente, cara, a prática é que vai te dar isso, tá, a forma de você fazer, as pessoas perguntam muito, gente, Moisés, quantas horas para uma costela tal, é difícil, galera, é difícil eu, aqui, falar para vocês quantas horas uma costela fica pronta, porque eu não entendo, não sei onde você vai fazer, não sei se vai estar chovendo, se vai ter muito vento, saca, eu não sei a condição da sua proteína, esses dias eu fiz um vídeo, que eu mostrei a diferença de duas pontas de agulha, a gente estava contextualizando, por exemplo, a carne de qualidade no Brasil, e a gente pegou dois Nelores, mas cara, um Nelore que era horrível, horroroso, né, a espessura da costela era bem fina, parecia ser um animal magro, mas foi proposital, para mostrar que, por exemplo, comparado com um Nelore, bem, que tinha uma qualidade superior, por conta do manejo, da cria, da genéria até, muitas vezes, trabalhada naquele animal, você tinha ali uma camada espessa de carne, de gordura também, nesse costelão, são duas costelas que vão ter tempos completamente diferentes, então, não sei qual é a proteína que você está usando, então, é difícil a gente ser assertivo, em falar para os outros quanto tempo é, por isso que eu acho que cada um tem que começar a ter prática mesmo, para você falar, cara, as minhas costelas, a proteína ao qual eu tenho acesso, é isso aqui, uma média de tempo é essa aqui, então, você já se organiza nesse sentido, beleza? Então, é isso, eu acho difícil realmente a gente definir exatamente quanto tempo vai levar, mas ter isso em mente, já ter uma noção facilita para caramba, tá? Fogo de chão difícil é para poucas pessoas, cara, o Jeffs falou tudo aí, o Jeffs falou tudo, o problema do fogo de chão é quando você vai fazer para poucas pessoas, cara, porque tudo no fogo de chão, de certa forma, tem um volume maior, né? Eu vou fazer um costelão, cara, o costelão é grande, então, se eu tenho uma quantidade pequena de pessoas, eu limito os preparos, né? Pô, não vou fazer outras coisas, não vai fazer sentido, vai sobrar comida, então, vai ficar só um costelão, vou fazer um costelão para 10 pessoas, né? Por isso que eu falei em uma aula anterior, dessa questão de ir fazendo para poucas pessoas, cara, começa a trazer ingredientes, acompanhamentos, elabora acompanhamentos legais, diferentes, que levam outros insumos, né? E muitas vezes você vai harmonizar aquele acompanhamento, mesmo no fogo de chão, vai harmonizar aquele acompanhamento com um frango, com um steak, né? Com um assado de tira, com uma entranha, então, você já vai começar a ter opções de menor volume, e aí você dá uma costelona inteira, uma porra de agulha, é mais difícil quando você vai fazer isso para pouca gente, realmente, cara, você falou tudo. Eu vi em alguns lugares que costela suína na brasa do chão, pode ser hidratada sempre duas vezes com vinagre de maçã, nunca testei, já ouviu falar? Com vinagre de maçã, eu nunca ouviu falar, mas espina, eu hidrato o meu porco, cara, a cada meia hora, tá? A cada meia hora eu estou com a vassourinha lá e a salmoura, hidratando a parte interior, a parte da frente, que está exposta ao calor, quando ele está espalmado, sempre lembrando que não é recomendável, não é que é errado, mas não é recomendável você hidratar as costas do animal. Por quê? Porque as costas não estão diretamente viradas para o calor, está recebendo, as costas estão, as costas estão recebendo vento, sol, e se você põe sal ali atrás, nas costas, você vai acelerar o processo de desidratação daquela região. Então, deixa para hidratar as costas quando você virar para o fogo ela, tá? Virar para a brasa, beleza? Então, a salmoura com vinagre eu nunca usei, mas eu acho que é válido, mas sempre na parte interna, e aí você pode ir até mais vezes, dependendo, tá? Espina. Mas é, esse próximo curso presencial está ali lá, top o seu know-how, parabéns. Obrigado, Espina, estamos juntos, cara, um pouco de experiência que eu tenho, por isso eu estou querendo compartilhar isso com vocês, e eu sei que muita gente aqui tem mais experiência do que eu, e a gente vai trocando figurinha, cara, a ideia é essa, né? Eu sou um cara que eu sou muito voltado para o aprendizado, eu gosto de tirar a lição de tudo que eu faço, se deu certo, bacana, mantém, registra, se deu errado, corrija e registra também. Então, acho que eu tenho uma facilidade maior de trazer algumas dificuldades que eu já sofri, que eu vi pessoas sofrendo, tá? Basicamente isso aí é a minha ideia. Mas vamos nessa, Flávio. Existe uma diferença grande em fogo de chão e costela no tambor? Existe, Severino, por quê? Porque a costela no tambor, você fechou, é uma coxão úmida, você vai dar ali para aquela costela, numa condição muito mais de cozida do que de assada, tá? É a mesma coisa que você fazer ali na panela de pressão, no papel alumínio. Ela vai cozinhar com o líquido dela, externo, aquele líquido que vaza vai ficar ali retido e vai criar um vapor. Então, cara, é outro sabor. Você fazer uma costela com fogo de chão dentro de um tambor, e você fazer um costelão a céu aberto, pode esquecer que não é a mesma coisa não. São gostos completamente diferentes, cara. Primeiro que eu tenho, né, ali muitas vezes no fogo aberto, muito mais contato de brasa, de carvão, do que no tambor. Então, cara, vai ficar outro sabor, beleza? Tanto no sabor, quanto no preparo, exatamente. Na coxão úmida, cara, você tem um calor mais intenso também, você vai ter que ficar de olho ali. E aí você vai ter uma grande chance de no tambor você ter, como eu sempre falo aqui, galera, que é comprovado. Você vai ter ali uma rigidez nos ligamentos cruzados do colágeno. Ou seja, se aumentou a temperatura muito rápido, o calor muito forte, você vai ter uma rigidez nessa, você vai ter uma rigidez nesses ligamentos. Eles vão enrijecer, vão encruar, como se chama. Então, mais uma vez, o modo de fazer é diferente e a costela vai ter resultado diferente. Eu prefiro um fogo aberto, beleza? Se eu não tiver a opção, tá ali o tambor, bora fazer no tambor. Não tem essa, cara. O importante é fazer. Você é meu ídolo, João Pedro. Ah, João Pedro, para com isso, cara. Chega aquele vermelho. Valeu, meu brother. Obrigado, velho. Tem como deixar a carne no fogo do chão, ficar macia com a do tambor? Tem, espina. Vou te falar até mais, a carne de chão, a carne feita no fogo aberto, ela vai ficar mais macia do que no tambor, por conta dessas interpreters que eu mencionei aqui agora, tá? Eu vou pegar, eu vou postar no meu Instagram, nos próximos dias, galera, a costela que eu fiz ontem. É que eu não tenho esses takes nessas ocasiões, eu não acabo não registrando, mas ontem, como era uma ocasião para gravar, a gente gravou tudo, eu vou pedir para o editor tirar um take da costela que a gente fez ontem. Doze horas de fogo de chão. Mito, dez horas de fogo de chão. Dez horas de fogo de chão. Galera, dez horas de fogo de chão. Você tira a costela e ela está pingando assim, pingando o líquido. Pingando o líquido. Então, você vê, foi uma hora, eu estou me atentando para uma questão que aconteceu aqui na frente que não me enxergou. Mas, enfim, quando você tem, quando você tem o fogo aberto, você tem a possibilidade, obviamente, seguindo aquelas orientações que eu passei, galera, da gente ter a distância ideal do fogo, manter ali um calor brando para que gradativamente a carne vá subindo de temperatura interna, você vai ter uma condição melhor, mais favorável para reter líquido dentro dela do que no tambor. No tambor, essa proteína vai começar a suar, transpirar, tá? Então, assim, vai ter uma troca de energia ali, troca de energia. E no tambor, você está sujeito a uma, a um fenômeno que acontece muito no American Barbecue, que é o stall, né? O stall é aquele quando a carne ali está lá no pit smoke e ela começa a subir a temperatura e chega um ponto que ela começa a trocar energia com o ambiente externo e ela para de subir a temperatura. Ela começa a suar, transpirar, transpirar, transpirar para manter ali o equilíbrio e ela começa a roubar, vamos dizer assim, aquele calor do ambiente e essa troca faz com que a, a temperatura se estabilize e ela não passa daquilo ali. Então, isso pode acontecer num tambor fechado, tá? Isso vai não só retardar o tempo de preparo, como não vai gerar nenhuma diferença naquela elevação gradativa de temperatura para quebra de colágeno. E por estar uma temperatura muito mais alta do que no fogo de chão, ela vai, ela pode gerar essa rigidez, né? Esse endurecimento, melhor dizendo, esse endurecimento dos ligamentos cruzados de colágeno, tá? Eu vi, muito boa, gostoso. Aí, o Antônio estava lá com a gente, cara, ele viu a costena. Tem como fazer pouca quantidade, tipo, para quatro pessoas carne de fogo de chão? Até porque, hoje em dia, não podemos ter tantas pessoas. Eu queria tentar a minha esposa e mais duas pessoas. Espina, não é divergente, tá, cara? Vamos lá, a gente fala isso, a gente já falou numa live anterior sobre fazer preparos para poucas pessoas, mas olha só, eu tenho um tempo que eu chamo comigo, cara, que eu levo comigo, que é o fogo de chão compacto. Eu gosto desse tempo por quê? Porque é compacto mesmo, cara, você vai fazer um, você vai, você não vai perder a maestria do fogo de chão, porém, você vai fazer um fogo de chão para poucas pessoas, tá? Eu vou tentar colar aqui para vocês um fogo de chão desses aqui no YouTube, no chat aqui para vocês verem. Qual é a ideia desse fogo de chão compacto como eu estou falando? Cara, eu vou fazer um fogo de chão para cinco pessoas, seis pessoas. O que eu posso fazer utilizando a técnica do fogo de chão para essa quantidade de pessoas? Então, eu digo para vocês, cara, tem muitas opções, só que você vai ter que fugir dos cortes grandes, dos cortes tradicionais no fogo de chão, porque esses cortes tradicionais, eles vão demandar proteína grande, de grandes volumes, tá? Então, o que você faz? Cara, leva cortes menores, leva um rack de prime rib, suíno, sacou? leva um carré de cordeiro, aí beleza, você não vai pendurar no varal, você não vai fazer num espeto de costela, mas você pode usar ali uma panela de ferro, uma frigideira de ferro, uma plancha, né? A plancha, cara, é uma ferramenta muito versátil, que é uma prancha mesmo de ferro fundido com bordas, né? Porque às vezes você vai fritar algo ali, vai fazer um, por exemplo, eu faço muito aquela provoleta com salsa tatinada, então você vai pegar o provoleta, o queijo vai colocar, vai fritar ali naquela plancha, vai liberar óleo e se esse óleo escorrer, cara, pode incendiar, né? O gordura no fogo é caixão. Então, você pega uma plancha, você faz uma porrada de coisa numa plancha e tá ali no chão, né? Um tripézinho pequeno com a panelinha pendurada pra você fazer seu arroz caldoso, sacou? Então tá aí o link, galera, que eu coloquei aí agora pra você ver o que é um churrasco compacto. É pouca coisa. Esse ainda tinha o cordeiro, né? Um carneiro que a gente abateu e fez, mas estira o carneiro, você vê, é uma panceda em pé que poderia estar pendurada ou poderia estar em outro tipo de espeto e, cara, as coisinhas ali que vão saindo, entendeu? Vão saindo devagar. Quando você faz um arroz compacto, espina, muitas vezes você pode fazer pra tua esposa e dois convidados, cara, o dia todo, entendeu? Cara, vai mantendo o calor ali, concentra as coisas numa ilha de fogo, então você faz um carvão braseiro no meio, pequenininho, concentra tudo ao redor dele pra você aproveitar bem o fogo pra todas as ocasiões, aquele lado que você vai usar um fogo mais branco, aquele outro lado que você vai fritar mesmo, vai usar tua frigideira, vai usar tua plancha, sacou? No meio você desce um tripézinho, cara, um tripé é muito barato, você pega hoje três barras de ferro, pede pro serraleiro soldar anéis, anéis nas pontas, você passa um parafuso, cara, com porca e ali você abre o tripé em qualquer lugar, pendurou uma corrente, botou uma panelinha de ferro, irmão, você tem um fogareiro ali, né, pra você botar len embaixo, brasa, você tem ali uma panelinha pra você fazer o que você quiser, arroz caldoso, arroz carreteiro, caldo, feijão, sacou? Então tudo no fogo de chão, dá pra fazer muita coisa legal, cara, aí vai um pouco da criatividade também, até pra você ver, por exemplo, que tipo de ferramenta você precisa pra sua demanda. Eu sou mestre em fazer isso, cara, eu vou criando as ocasiões e falo, pô, seria bom se eu tivesse uma galerinha pequena aqui, mas gente, lembrando, cara, vá porque é necessário, se a gente tá falando de hobby, tá falando de confraternização, de momentos como esse aí que você tá pensando em fazer, espina, é legal, porque você vai lá e pede pro cara desenvolver uma galerinha pequena pra você e tal, você vai tá sempre usando pras suas ocasiões, tá, diferente do que eu pontuei ontem, que quando a gente vai trabalhar com isso, vai gerar renda com isso, com esse tipo de trabalho, né, de atividade, é bom a gente ter em mente exatamente o que a gente precisa, tá, pra que a gente não saia gastando indevidamente, beleza? Você sempre disse que todos os vegetais combinam com o churrasco, mas quais os três que você sempre tem no seu churrasco? Pedro, João Pedro, tope a pergunta, eu não abro mão, galera, de batata doce, de cebola, alho, eu não vou nem contar, cara, porque o alho é pequeno, né, enfim, mas o alho é gostoso, é porque ele rende pouco, né, se você pegar uma cabeça de alho e cortar ali a ponta dele, né, deixar exposta ali a cabecinha dos dentes, botar um azeite, sal, comida do reino, cobrir no alumínio, jogar na brasa, cara, ele vira um purê demais, cara, eu adoro, você deixar ela no rescudo ali, ó, perto da brasa, pra ela ir amolecendo, quando ela amolecer, você lava com casca mesmo, você corta em tiras grossas, passa um azeite, e grelha, cara, fica muito bom, então, batata não abre mão, cebola não abre mão, e abóbora, gente, abóbora eu uso pra tudo, ninguém aqui em Brasília me chama de o doido da abóbora, eu faço fundir, eu faço purê, eu deixo ela ficar al dente, e corto as tiras, né, removo a semente, faço azeite, levo pra grelha, então, abóbora tá em tudo, cara, e é barato, né, João Pedro, convenhamos, se montar, veja bem, galera, um fogo de chão compacto desse, vamos mudar um pouco o rumo da história, do tema de hoje, vamos fazer um fogo de chão aí compacto, pra 10 pessoas, um pouco menos, cara, duas abóboras grandes, umas 6, 8 batatas doces, e umas 5 cebolas, irmão, você tem uma gama de acompanhamento aí já, né, você pode fazer todas elas, você pode fazer um mix de todas elas ali, picadas em menor tamanho, com azeite, com pimenta do reino e sal, né, e servir tudo junto, você pode fazer, de uma das abóboras, um purê, pra servir com a tua carne, e tu pode fazer de outra abóbora, como eu falei, grelhar ela, deixar ela al dente, você cortar as tiras e grelhar, e servir com a cebola, enfim, você vê que, três ingredientes, te dá uma gama de opções, esses aí, eu não abro mão não, cara, e sempre tem vegetais no meu churrasco, se vocês olharem no meu Instagram, sempre tem alguma coisa, eu me amarro em trazer vegetais, porque eu acho que é, uma opção barata, e que agrega e muito, vamos sair um pouco das carnes, deixar a carne um pouco mais, como coadjuvante mesmo, dá pra você fazer muita coisa legal, com outros ingredientes, no churrasco de chão, nunca vi ninguém preparando o abacaxi, nem servindo, já fiz na churrasqueira, como prepara o abacaxi, e como serve, o serve, quando prepara na brasa, Cláudio Espina, o abacaxi, tem várias formas de se fazer, e algumas pessoas tem suas teorias, tá, tem pessoas que colocam ele descascado, no varal, só que ele vai ficar ali exposto ao vento, ele vai ressecar, ele vai ficar murcho, ele vai ficar um aspecto feio, eu gosto de levar ele pro varal, com casca, e deixar ele aquecer, porque ele vai aquecendo, o que vai acontecer? Ele vai concentrando os açúcares, ele vai ficando já um pouco mole por dentro, quando eu cortar ele, eu prefiro cortar ele já, um pouco molinho, né, de estar aquecido, tirar a casca, descascar ele, e cortar em rodelas, e levar pra uma plancha, por exemplo, ou pra uma frigideira de ferro, com um azeite, né, pra ele dar aquela grelhada mesmo, e depois você tira e serve, sabe com o que, cara? Faz uma mistura de açúcar fino com canela, e depois que você jogar por cima dele, já agregado, você vem com raspa de limão siciliano, depois você me conta, Flávio, vocês que estão presentes aqui ainda na nossa live, raspa de limão siciliano, cara, é muito top em qualquer contexto, então faz essas receitinhas aí, que você vai se amarrar com o abacaxi, cara, beleza, fica muito bom, tá, bom galera, é isso aí, muito obrigado pela presença de todos, amanhã a gente fecha a nossa bateria de lives, onde a gente vai falar sobre os preparos, o que que eu faço, o que que você pode fazer, então eu vou dar opções amanhã, pra vocês fazerem no fogo de chão de vocês, beleza? Vou ver se eu consigo trazer tudo que eu já fiz, e que eu quero fazer, eu tenho várias receitas que eu levo pro fogo de chão, lá mesmo que eu testo, que eu testo harmonização, que eu testo textura, se fica legal, já abandonei várias coisas, galera, pô, vou fazer tal coisa, não ficou legal, levei a pessoa que tava comigo, convidado comigo, também não achou legal, então já descarta, né, eu gosto de trazer preparos, e quando eu vejo que a harmonização foi legal, as pessoas gostaram, eu gero uma lista fixa de todos esses preparos pro futuro, então eu tenho essa lista, eu vou trazer e compartilhar com vocês amanhã, a gente pode amanhã até se estender um pouquinho mais, eu ser mais detalhista, né, na forma de fazer, a ideia é realmente que vocês saiam daqui, e vá pro final de semana, se arriscar e meter um fogo de chão aí pra tua família, né, e fazer sucesso, beleza? Tenho uma panela furada, me ajuda a usar ela, a panela furada, Pedro, putz, cara, furada é fora, a furada em cima, se for em cima, não é mais fácil, né, mas a panela furada não tem muito o que fazer não, cara, é, tem muito o que fazer não, bom galera, valeu, obrigado aí João pela participação, obrigado Flávio Spino, todos aí que participaram, muito obrigado, um bom beijo pra vocês, e um bom feriado amanhã, galera, vamos então tomar uma de leve, e se divertir, né cara, pelo menos a gente tá aí nesse contexto tão difícil do país, cara, quando a gente tem uma brechinha pra confraternizar e sorrir um pouco, a gente não pode perder, ah, pô, João Pedro, você tá falando que você tem uma panela daquela toda furada, cara, se for a grelha, aquelas grelhas de fazer vegetal, né, é, eu até falei sobre ela numa live anterior, numa das lives anteriores, né, como opção pra você levar exatamente pro fogo de chão, pra fazer esse tipo de preparo, você pega, por exemplo, brócolis, né, eu adoro brócolis grelhado, se você colocar ele ali pra cozinhar um pouquinho na panela com água e sal, no fogo de chão mesmo, aquela panela que você tá fazendo salmouro, deixa ele cozinhar um pouco lá, você tira, corta aqueles buchinhos dele, né, aquelas raminhas dele, e você tem ali um volume pequeno, né, muitas vezes você colocar na grelha, ele pode cair, ou você ficar administrando cada um deles, é muito complicado, então você faz o que, cara, coloca nessa panela furada e deixa ele em cima ali, você vai mexendo ela, né, pra que o alimento vá virando, e vai tendo contato com esse calor, e vai grelhando, mas você tem tudo ali concentrado na mesma panela furada, aí sim, aí dá pra você utilizar dessa forma, beleza, então valeu galerinha, um abraço pra todo mundo aí, boa noite, e obrigado, velho, vamos nessa.